Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí de volta com a série que andou meio sumida aí durante uns tempos. É a série Só Uma Ficha, e hoje ela está de volta. E, como sempre, né, quem escolhe os jogos dessa série são vocês. E o nosso inscrito aí, o nosso amigo, que pediu esse jogo dessa vez. É o Issuat do Arcádio. Issuat é um jogo muito bom. Ele é uma cópia, tipo assim, do Robocop, mais ou menos assim, a história do Robocop. Isso é um policial que, de repente, em determinado momento, você vai primeiro jogar nas missões como um humano normal, e depois você começa a fazer parte de uma organização aí, mais ou menos secreta, né, chamada Issuat. Onde eles usam, como vocês estão vendo, armaduras superpoderosas, né, mais ou menos como era o Robocop, né. Bom, esse jogo foi feito pela SEGA, ele é de 89, teve versões para o Mega Drive e para o Master System. A do Mega Drive é um jogo completamente diferente, não tem nada a ver com a do Arcade. Mas mantém a mesma pegada e a mesma história. A do Master System já é bem mais próxima do Arcade, com fases e inimigos bem parecidos. Vamos jogar a versão do Arcade, diretamente aqui do meu emulador do Xbox. Vamos lá para a nossa fichinha chorada do dia? Vamos lá, então. E estamos aí, eu já andei dando uma treinada, né, claro, porque já tem muito tempo que eu não jogo. E vamos lá, ó. O nego já soltando o banco e vamos atrás deles. Somos esse policial aí, podemos atirar. Só temos o pulo e o tiro. O jogo traz mecânicas muito parecidas contra os jogos da mesma época, como Shinobi, Agente Secreto, Rolling Thunder. São mecânicas muito parecidas com esse jogo aqui. Ele não é dos jogos mais difíceis da cena, mas também não é dos mais fáceis. Com algum treino, é possível virar ele até com uma ficha. Eu tinha amigos que jogavam isso aqui e jogavam muito bem e viravam com uma ficha. Um amigo é o Tonio Carlos, o Toninho. Ai, já comecei a tomar um tiro ali. Não pode. É um jogo que você tem que ter muito cuidado, assim como Shinobi, Shadow Dance. Ó, primeiro chefe. Você tem que esperar ele atirar e dar um tiro abaixado. Aí ele vai vir e você pula. Aí tem uma muniçãozinha aqui, marota. Ai, pulei errado. Achei errado, aliás. Pula. Isso. Poucos tiros você já é o suficiente para matar os inimigos. O problema é que eu já conti duas energias na primeira fase. No meu treino eu já estava conseguindo passar sem perder nada. Mas é sempre assim. Começa a gravar e já era. Tudo errado. Sendo o treino faz tudo certinho. Na hora que começa para valer. Começou a gravar, dá tudo errado. Quem tem canal no YouTube sabe desses problemas. Bom, eu nunca consegui zerar esse jogo aqui no arcade com uma ficha. Jamais. Mas eu vi os meus amigos que eram viciados, né? Adoravam jogar assim. Ai, droga. Tinha que ter esperado ali para pular para baixo. Eles viravam até com uma certa facilidade. Mas, pô. Os caras eram quase inumanos, né? Não dá nem para comparar. Não dá nem para me comparar com eles. Mas é um jogo muito bacana. Nessa época, a SEGRA era uma super inspirada, né? Temos diversos classes, como o Flash Shadow Dancer e Shinobi, que são quase que da mesma época. E tem mecânicas bem parecidas com esse jogo. Alguns inimigos devoram mais do que dois tiros para morrer. São de mais de dois tiros. Ah, ali, agora é o chefe. Tem que pular e acertar na cabeça dele. Ah, desgraçado. Pô, jogou certinho o Minerang. Foi. Primeiro que eu perdi uma vida, né? Tinha conseguido passar dele sem perder energia, até. Porque eu queria mostrar, pelo menos, a parte onde ele vira o super agente, né? Com a armadura maneira. Mas nem sei se eu vou conseguir. Esse bichinho da faca ali, cara, ele é muito ladrão, cara. Ó, tá vendo? É uma mecânica igual ao do Shadow Dancer, igual ao do Shinobi. Aí pra baixo, pra pular pro outro lado. Ah, assim. Foi. Vamos lá. Esse bichinho da faca são traiceiros, porque se você for abaixado pra cima deles, eles atiram a faca abaixado, cara. Pra te pegar. Aqui faltou também o ataque de perto, né? A gente só tem ataque de perto, de corpo, se acabar a munição. É, a munição é contada nesse jogo. Uma rovalheira só. Sai pra lá. Esse segundo chefe é ladrãozinho pra caramba. Faltou um raiarzinho também, né? Igual do Shinobi, do Shadow Dancer. Vai ficar mais fácil o negócio. Esse chefe aqui complica. Ah! Ah! Foi. Pelo menos matei o terceiro chefe, né? Pra poder mostrar a fase. Agora sim, ó. Passando de soldado, cabo, sargento e agora... E SWAT! Agora temos uma super armadura. Bem legal, né? Só que os inimigos também vão vir com armaduras também. Esse que é o problema. Os inimigos serão mais fortes também. Só nessa fase que enche a energia. É impressionante. Quando você passa do... Opa, de humano normal aqui pra... Com essa armadura que enche a energia. Então não temos recarregador nenhum de energia durante as fases, né? Outro problema. Já foi praticamente uma energia toda. Temos também as bombas também. São várias bombas diferentes. Cada uma com efeito diferente. Ah, isso aí. Olha lá. Esse bichinho jogando granada, cara. Desgraçado. Aqui estão vendo que eu estou com um especial ali, né? De um. Mas é aquele que lança tipo um hadoub pelo ombro ali. Ah, desgraçado. Último. Agora é a última energia, cara. Aí, onde é que eu vou chegar com isso aqui? Aí! Ah, maluco. Bom, pelo menos deu pra chegar até um pouquinho longe, né? Deu pra brincar um pouquinho. Mas eu vou botar só uma ficha só pra gente ver pelo menos mais um pouquinho aqui na fase. Mas chegamos até aqui, né? Valeu. Vamos jogar só mais um pouquinho pra vocês continuarem vendo um pouquinho do E-Swatch. Que é um jogo bem interessante. Eu recomendo. Se você tiver a condição de ver aí no seu computador. No emulador, né? O Mami aí. Famoso Mami, né? Dá uma conferida nesse jogo. Que é um jogo muito bom. Ó, olha o chefinho. Foi? Foi. Sai correndo sem armadura, cara, ali. Vem cá, malandro. Vou te pegar. Uma coisa interessante também é que vocês perceberam. À medida que a gente vai perdendo energia com a arma, ela vai se quebrando, né? Até você ficar sem armadura nenhuma. Esse detalhe também foi mantido na versão do Master System. Achei muito bacana isso. É uma versão que eu gosto bastante também. Esse SWAT do Master System. Ele é bem legal também. Bem bacana. Olha só onde é que o cara tá, maluco. Que engraçado. E agora? Não dá pra pular pra baixo. Ah, meu. Não dá pra pular. Ah, não. Cuidado, cara. Foi. Ai. Tá tratando o som vivo ali pra acertar ele, cara. Por que você tá ali, cara? Ah, foi. Ali, agora acabou a munição. Já tem aqui um chute. Mano, olho especial mesmo. Última vida. Essa parte aqui é chata, cara. Vai ficar vendo esses caras ali, ó. Carregando os bagulho ali. Os carrinhos que explode, cara. Tem que ser rápido com eles. Não dá pra vencer eles ali. Tem como. Se mole. Aqui o prédio vai explodir. Não, malandro. Do outro lado dele. Explodir no prédio. Comigo aqui dentro, né? Miserável. A gente vai sobreviver. Até eu conseguir sair do prédio. Ai. Vamos só sair dessa fase aqui pra vocês verem. Ó. Só vai prender ele ali e encerrar o vídeo. Pegou. Aí, puxa. A dinamite pegou. E pegamos ele. Ele tá preso. Desde preso, malandro. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou do conteúdo e não tá inscrito, se inscreva no canal. E deixa nos comentários que jogos vocês gostariam de ver o tio jogando aí. Nessa série. Só uma ficha. Onde eu jogo só uma ficha. Cheguei até ali a quarta fase, né? Joguei só mais um pouquinho. Botei mais uma fichinha só pra gente ver mais um pouquinho do jogo. Mas foi ali até uma ficha que valiu. Foi só até ali, né? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço a quem assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo, tá ok? Grande abraço aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.